Olá a todos, cá estou de novo. Quero desde já agradecer os comentários, agradecer as views, ou seja, as visualizações, agradecer também os gostos, os não gostos, os comentários, sejam eles positivos ou negativos, pura e simplesmente fazem-me crescer como pessoa. Como vocês podem ver, eu estou a carregar a minha bateria 5S. A bateria encontrava-se de 13V, trouxe qualquer coisa, e neste momento eu estou a carregá-la como se ela fosse uma bateria 4S. Isto porquê? Porque as pilhas, como vocês viram no vídeo anterior, elas pura e simplesmente desbalancearam, porque não estavam as ligações das balance leads, ou seja, do PEC 5S, não estavam bem feitas. Como vocês veem, eu estou neste momento a carregá-la, eu ainda não coloquei as balance leads, por isso simplesmente estou a carregá-la, de forma a que todas as pilhas, elas fiquem acima dos 3V. Isso irá acontecer quando atingirmos a carga total da 4S, ou seja, quando chegarmos aos 16.8. Esses 16.8 já estão dentro dos parâmetros de uma bateria 5S, e então depois irei colocar as balance leads e fazer então a carga total desta bateria, mas de uma forma balanceada. É importante nós fazermos o balanceamento, porque por isso simplesmente cada um dos PECs em paralelo irá estar equilibrado, ou seja, irá ter uma carga máxima igual, e por isso simplesmente quando descarregarmos, tivermos tido em conta a resistência interna de cada pilha, a sua capacidade, irá ter uma descarga linear, ou seja, a descarga da bateria irá ser linear, e iremos aproveitar então toda a energia que tivermos dentro dela. Como vocês podem ver, a bateria neste momento já está a 16.2V, e por isso simplesmente já incrementámos 41 mA de corrente nela. Aquilo que vos queria mostrar também, é que por isso simplesmente, esta bateria, aquilo que me aconteceu, foi a balance lead do 5S, como vos estava a dizer, pura e simplesmente estar mal colocada. Tudo isto é importante, a fiação, a capacidade da bateria, a resistência interna, como vos estava a dizer, e isso tudo é importante termos em conta, porquê? Porque pura e simplesmente, as nossas baterias, são das coisas mais caras que nós podemos ter, para um veículo elétrico, ou para uma Powerwall, uma Powerbank, ou o que quer que seja, onde vamos acumular energia, e utilizar essa mesma energia. Aquilo que eu vos queria dizer, é isso mesmo, temos que verificar as nossas ligações, ver se não existe desequilíbrios entre os pecos, e desta forma vamos dar muito mais saúde às nossas pilhas. Tudo aquilo que eu tenho apresentado no meu canal, grande parte, tenho aprendido também, com outras pessoas. E pura e simplesmente, é esta partilha de conhecimento, que me faz fazer mais vídeos, e continuar a mostrar aquilo que tenho aprendido. E vou então passar a um outro assunto, que tenho colocado algumas dúvidas, e é pura e simplesmente o fitofusível. O fitofusível eu adquiri este online, ele é bastante grosso, eu ainda não o testei, e pura e simplesmente não sei, se realmente ele aguenta corrente, até aos 5 amperes. Esse é um teste que eu irei fazer a posteriori, eu estou a pensar, utilizar uma resistência, um medidor de amperes, de forma a ver quantos amperes estão a passar, mas um dos fatores mais importantes, que eu vos quero mostrar, é, seja um fitofusível como este, muito fininho, ou um fitofusível grosso como este, desde que, ao passarmos acima do número de amperes, que queiramos, de que queiramos ter na nossa bateria, nós queremos que pura e simplesmente ele rompa, ou seja, nós queremos que o nosso fitofusível, nós queremos, como eu estava a dizer, que o nosso fitofusível, e neste caso, este é aquilo fino que eu vos estava a dizer, eu não sei se conseguem vê-lo ou não, mas ele é realmente fininho, mas, segundo as especificações, seja este fitofusível fininho, ou este, ambos apenas suportam, até 5 amperes, isso significa o que? Significa que, se uma das pilhas que eu tenho numa bateria, temos 4.1, ou seja, esta pilha está carregada, vou então tentar encontrar aqui, o meu fitofusível outra vez, e fazer aquele teste que eu vos estava a dizer, ou seja, vou colocar, o fio aqui no mais, aqui no menos, e como vocês viram, já me queimei, eu não sei se deu para ver no vídeo ou não, mas até larguei a pilha, e se virem aqui no meu dedo, vou tentar afastar para a cama focar, ele queimou, e como vocês viram, já me queimei, eu não sei se deu para ver, ou seja, tenho aqui este pecado de heat shrink, e pura e simplesmente vou tentar usá-lo, de forma, a não me queimar, quando conectar esta solução, como vocês viram, o fusível, pura e simplesmente queimou, ou seja, esta parece-me ser uma boa solução, espero então, ou seja, este pecado de heat shrink, e pura e simplesmente vou tentar usá-lo, de forma a não me queimar, quando conectar esta solução, como vocês viram, o fusível, pura e simplesmente queimou, ou seja, esta parece-me ser uma boa solução, espero então que tenham gostado, beijinhos e abraços, até à próxima.